E joga a rede no mar E joga a rede no mar Caixada, pescador Com palestras no local A noite vou curtir a poemia Com clima, paz e amor dos festivais Sabores e salofrecia Parabéns de belezas Oh meu Deus do céu, que linda a Lissi Ela que é a madrinha da escola A nossa madrinha A que já fez parte Desse seleto grupo de comentaristas que está aqui Eu queria falar um pouco dessas imagens da comissão, Celso Se você permitia, antes do seu ambiente Porque essa comissão que de frente representa o mar As ondas e os peixes da cidade separativa O elemento alegórico que traz um portal com o nome da cidade Que significa viveiros de peixes